Oi gente, vamos de vídeo novo nesse vídeo aqui, antes de qualquer outra coisa, eu quero pedir o seu like, sua inscrição aqui no canal, isso faz toda a diferença no meu trabalho, vamos monetizar, seja membro, você é fã do meu trabalho, inscreva-se, seja membro, assinatura a partir de R$7,90, pelo amor de Deus, hein gente, sensível, não me monetiza não, bora lá, falar sobre os laboratórios, a galera me procura pra tirar dúvida, então vídeo, pra que não tenha mais dúvida, então marque bastante as pessoas, compartilhe bastante, nos seus grupos, a respeito dos laboratórios undergrounds, né, ai meu Deus, claro que a gente quer comprar hormônio barato, mas hormônio barato eu falo, em tudo que é vídeo, não existe produto bom e barato, são vendas proibidas, vender um produto que é bom, sabendo que isso já dá problema por um preço barato, se arriscar pra quê, ninguém é a mãe da gente, muito difícil hoje de você, comprar um produto bom, barato, não tem gente, não deixa que eu me entendo pro jeito, desde que eu compro produto, que produto bom é caro, fantasia de que, ah, vou comprar na internet, eu achei um site que tá super barato, esse é o perigo, existem alguns sites na internet, né, que vendem esse tipo de produto, assim, pra todo mundo, pra qualquer pessoa, só que a maioria desses sites, eles não tem laboratório já conhecido, não é o laboratório ser conhecido que o produto que você vai comprar seja original, não significa isso, um vidrinho, né, bota lá o lacrezinho, coloca lá o nome da Landerlão, por exemplo, e ai você pensa que tá comprando um produto original, gente, até com QR Code, esses sites, então, nossa senhora, você, por que que as pessoas ainda compram esses produtos em sites que não tem a menor assistência, tipo, vai usar, dá um efeito colateral, não tem pra quem ligar, não sabe perguntar o que que faz, então, tipo, não compra esse tipo de produto, quando a gente encontra uma pessoa de confiança, a pessoa é realmente uma pessoa de confiança sua, se der efeito colateral, a pessoa pode te auxiliar, quando você for comprar, pergunte, olha, eu vou comprar na tua mão, mas e ai, se eu tiver um efeito colateral, tu consegue me ajudar, tu entende sobre isso, porque muita gente vai dizer o que? Não, eu não entendo não, gata, só vendo, porque ninguém quer se responsabilizar, é muita responsabilidade, ainda mais quando a pessoa vê um produto ruim, que pode dar qualquer tipo de problema de saúde, qualquer tipo de efeito colateral, expliquei em outros vídeos que efeito colateral de hormônio é tudo igual, a diferença é você saber, se você saber ciclar, ele vai te dar baixo efeito colateral, mas não existe ciclo sem efeito colateral, você vai apresentar isso, a gente não sabe, só vai saber usando, algumas pessoas apresentam alguns, outras apresentam outros, mas são todos iguais, agora, quando é um produto adulterado, ele pode te dar qualquer coisa, qualquer problema, e esses laboratórios, né, clandestinos, vendem, fazem esse repasso de underground, que a gente nunca ouviu falar, vocês não tem noção, não, na maioria de vocês tem noção, porque vocês já pesquisaram, já procuraram pra comprar, sim, são coisas assim, absurdas, produtos, você não sabe como foi feito, onde que é feito, você não sabe onde vem, pra onde vai, às vezes não tem nada escrito, cara, é muita loucura de vocês fazerem um negócio desse, então a minha dica, vocês escutem, não comprem, primeiro, porque não vai dar efeito o que você quer, não vai funcionar, segundo, porque o mais provável é que te dê efeito colateral, e se você tiver sorte, não vai funcionar, mas também não vai te dar efeito colateral, porque é pura farinha que tem ali dentro, sim, gente, não tem como você ver a olho nu, se o produto é bom ou não, porque é muito igual, eles colocam tudo lá dentro, se for o caso de uma cápsula, pode ser branquinha, pode ser de qualquer jeito, se for o caso do injetável, pode ser óleo de cozinha, pode ser qualquer coisa, então é muito difícil, você só sabe se um produto é bom quando você usa, é legal você ter alguém que já é uma referência, que já usou, que pode te passar o que que sentiu, esse aqui eu sei como é que é, o efeito colateral dele é normal, a gente faz, é o básico que a gente faz, quando a gente quer tentar fazer alguma coisa que preste, essa nóia de comprar produto na internet, que são os piores, esses de sites de internet, piores, você não sabe de quem você tá comprando, de onde é que esse produto vem, você não sabe o que que é esse produto, 100 reais, chega dói o coração, esse é o recado que eu queria dar pra vocês, não se iluda com isso, de comprar produto na internet, que vocês não têm a menor, o menor conhecimento, a dica é, para produtos de qualidade, que seja uma pessoa da confiança de vocês, é tanto que eu já levei tanto golpe, vocês não imaginam, e é isso, se você não quer perder dinheiro, não quer perder tempo, e principalmente, tá, cuidar da sua saúde, ter cuidado na hora de usar esses produtos aí, sempre tenha referência de alguém, não compre de qualquer um, não compre do carinho da academia, porque ele vai ó, x-pai, não sabe nem como é que você usa, ai meu Deus, passam as donsadas pras mulher que eu não sei de onde é que eles tiram isso, esse vídeo espero ter ajudado, um beijo pra vocês, se inscrevam, torne-se membro, beijo!